Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, aqui eu falo o Fernando Trazendo aí mais um vídeo de automobilista Correndo aí com os carros da Boxe, que são os Porsches Um circuito aí de Velocita Circuito que tá recebendo A sexta etapa Do Porsche Imperio Cup Fica esperto que esses botes tomei meu caminho em casa aqui no começo Vou ficar quieto porque esse circuito aqui é bem técnico E eu sou ruim pra falar e pilotar ao mesmo tempo All clear, car right Yellow flag, hold your light Keep left Still there, all clear Right side, still there Three wide, still there Clear right Watch your light Car right All clear On your light Clear On your light Right side, car right Still there Hold your light Keep left, clear right Quase Mergulha aqui, vai dar certo Ok, vai dar certo Por cima Demorou um pouquinho para trocar a mão, acho Na sua direita Eeeepa Eeeepa Nossa, foi lá fora de novo A P-10 Eeeepa 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 Quase, vai 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 Eeeepa 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 Será que eu vou passar alguém aqui Vai, vai dar pra só dois ainda Eita Eita Cagadinho de leve, né Vai passar Caramba, tinha que usar primeiro pra frear o carro Cagadinho de leve, né Cagadinho de leve, né Cagadinho de leve, né Será que dá pra buscar aí nesses dois aí nessa volta? Final lap, this is it It tires are now at optimum temperature That's P4 Eita Eita Boa Opa Opa, cagado agora não Chegamos, chegamos, chegamos Fica perto, tenta passar na cor da paciência Agora Meteu o louco aqui Cagadinho de leve, tudo clear Boa É isso aí pessoal, ficamos por aqui Falou Fui Cagadinho de leve, que é o fim da sessão P3 Caution Um The caution flag is out Watch out, yellow flag The caution flag is out Tchau!